Posso começar? Pode, pode. Ih, eu falei que vou começar. Ih, 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 que bom, hein, Jô. Ai, que merda. O que aconteceu? O tio queria vencer, aí ele fez o quê? Aí, ele... Matou o próprio irmão, né? O blujão hoje, ele... Tá tendo um probleminha aí, teve que ir até uma delegacia, mas o Jô não pode parar. Meu Deus, eu já vi de tudo, de tudo. Mesmo, meu Deus do céu. De todas as pessoas que poderiam fazer um canal pra crianças, o blujão é provavelmente a pessoa que eu jamais, jamais imaginaria que fosse criar um canal pra criança. Olha esse vídeo, cara. Olha esse vídeo que bagulho tenebroso. Meu Deus, clã, meu Deus. Eu não sei qual é o projeto que o blujão tá tentando desenvolver. Mas ele criou um canal, entre aspas, for kids, né? Ele e esse carinha que é ventriloquista, que inclusive eu tava vendo as coisas que ele faz, ele faz muito bem, cara. Tipo, a voz dele e tal, os personagens, assim, ó. Dedão pra cima. Ele tem uma boa coisa aí que ele consegue fazer. Só que o canal do blujão vai dar uma treta. Vai dar uma treta muito grande em breve. Porque esse canal não é um canal pro for kids, sendo bem sincero. Tipo, ele pode até tentar fazer brincadeira e coisas do tipo, mas eles falam coisa pesada, falam palavrão e tal. E eu acho que isso não é uma coisa que as crianças deveriam estar vendo. Na verdade, é até perigoso se você for parar pra pensar. Porque esse tipo de conteúdo, né? Quando você faz um conteúdo que tem palavrão e coisas do tipo, fala sobre morte e outras coisas pesadas pra criança, isso expõe elas. E, cara, isso pode dar uma treta muito grande. Eu não sei se a ideia do blujão é fazer uma crítica de alguma maneira. Tipo, fazer um bagulho que ele quer fazer crítica aos canais que estão sendo postados no YouTube ou até mesmo a própria questão do YouTube ser muito family friendly, né? E só divulgar conteúdo family friendly, você não poder falar palavrão, você não poder xingar, você não poder falar de temas pesados e coisas do tipo. O próprio blujão deve sofrer pra caramba com isso. Então, eu não sei se a ideia dele é fazer uma crítica com isso ou se é pra divulgar a galera, porque realmente o Torre, ele realmente é o cara... Eu vou colocar um pedaço pra vocês verem. Vou colocar no primeiro vídeo aqui. Esse é um? É. Inclusive, o vídeo dele tá com 66 mil visualizações, ó. Mas ele não tem aquele negócio, né? A sinalização pra criança. O que me faz pensar mesmo que o blujão, ele tá fazendo isso como uma crítica. Porque pra quem não sabe, quando o vídeo é colocado pra criança, de fato, no YouTube, aí, olha só, ele não tem os comentários, né? Os comentários não ficam disponíveis. Você pode entrar no vídeo da Galinha Pintadinha. Aí você vai ver que a Galinha Pintadinha não tem comentário. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? Inclusive, ó, YouTube for Kids e coisas do tipo. Então, o canal do blujão não é um canal for kids, né? Mas, bom, enfim. A galera já tá zoando pra caramba. Falando, me chame quando esse canal virar um assunto de polícia e outras coisas mais, né? E agora eu vou botar um pedacinho pra vocês verem. Sai fora! Parece que é um problemão na sua vida, viu? Ela fica brava fácil. Mananagem! Sem pijama! Galera, quanto tempo, quanto tempo eu fui assistir o vídeo com vocês pra ver um bagulho já impróprio? Já, tá bom. Acho que uns três segundos, mais ou menos, né? Fora os temas, né? Tipo assim, ó. Tem um vídeo aqui que é... Cadê? Deixa eu ver. Passe pano para o seu amigo. Aí fala sobre o blusão, tá na delegacia de polícia, umas paradas assim, entendeu? Tipo, meu irmão, isso não é um tema que você faz pra criança, ó. Olha aqui, ó. Pode começar a filmar já. Tá filmando? Toma. Olá, amiguinhos! Você tá aqui no canal Blusão Kids. E hoje a gente trouxe muita diversão. Ah! O blusão hoje, ele tá tendo um probleminha aí. E teve que ir até uma delegacia, mas o show não pode parar. Caraca, mano. O que eu tô assistindo? O que tá acontecendo com a minha vida? Eu tô coringando por dentro. E tipo, eu acho que... Cara, isso aqui tem muito potencial pra dar uma merda gigantesca. Pra aparecer no jornal, umas paradas assim. Porque é aquilo, mano. Os caras, eles estão o tempo inteiro em cima da gente, criador de conteúdo, querendo quebrar a gente, querendo quebrar o YouTube e outras coisas mais. E aí, chega o blusão com o canal pra, entre aspas, criança. E os caras vão pegar esses momentos mais pesados, vão jogar isso na internet, vão viralizar isso. Vai dar uma treta muito grande. Vai dar uma treta muito grande. Eu não sei se a ideia... Realmente, cara, eu tô... Aqui, ó, esse é o vídeo que eu estou estunado. Eu tomei um atordoamento. Eu tomei o quê da Morgana? Tomei o quê da Morgana mesmo, mano? Aqui, ó. Esse vídeo aqui, eles estão falando na rua e tem uma menina ali fazendo um bambolê e tal. Mano, que isso, cara? O que eu tô assistindo? Como assim? Mais um episódio aí na vida do blusão pra entrar naqueles vídeos do DeepTube. Inclusive, recentemente, eu até assisti um vídeo documentário do DeepTube falando sobre todos os personagens, todas as pessoas que passaram pelo DeepTube, todas as coisas que aconteceram no DeepTube, né? E citam bastante o blusão por lá, né? O blusão, tipo, é um dos maiores exponentes de lá. E agora vão, mais uma vez, pegar e trazer isso com essa coisa aqui, o canal do palhaçada. Talvez seja... O blusão devia ter lançado esse canal, sabe quando? No dia 1º de abril. Se ele tivesse lançado no 1º de abril, teria sido top. Vamos ver um shorts do blusão, o que ele bota aqui. Chima, Batman, Batman. Olha o Batman, olha o Batman, olha o Batman, olha o Rimenzo. Olha o Rimenzo, Rimenzo. Super-homa. Super-homa. Vou chegar. Magali, come tudo. Olá, amiguinhos. Adivinha onde é que a gente tá? A gente saiu do personagem pra comemorar o sucesso do canal, pra comprar doces pra festinha pro público. O público do canal Blusão Tinto. Surge aqui agora o primeiro canal like do blusão, esse é meu T-rex. Que legal, blusão. É, vocês reclamam que o meu conteúdo é pesado, pois aqui você só vai contar coisa like. Vamos brincar. Vamos brincar. Que legal. Então, eu quero dizer que você, como vai chamar o seu canal? Blusão Tinto. Eu posso me inscrever? Yeah, blusão. É pra todo mundo ficar aliviado com coisa like. Family friendly, family friendly. Se o Lucas Neto pode ficar milionário, nós também pode. E o melhor que é tudo like. O que é que? É dinossauro. É dinossauro. É dinossaurinho. É dinossauro. O que é que é o barulhinho? É dinossauro. É... Tchau.